Dominou, linha lateral da grande área, vem tricolor, capricha tricolor, Ferreira dominou, cruzou, no bolo do gol, olha o gol, calore de cabeça, gol, 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 gol. Gol do São Paulo em Guayaquil, Caleri, numa jogada espetacular, começou com o Igor Virícius, deu para o André Silva, André Silva ganhou do primeiro, escapou da marcação e abriu em velocidade no campo de defesa, próximo ali que dividiu o gramado, soltou para a Ferreirinha, o Ferreira dominou, balança em frente ao marcador, ergueu a cabeça, o Caleri entrou, pediu, segunda trava, ele cruzou, o Caleri antecipa, no meio da pequenária, meteu no fundo da rede, gol do São Paulo, gol do Tri da Libertadores, gol do Tri do Mundo, gol do São Paulo, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, gol, emoção maior do futebol e de novo, e de novo, de novo, de novo, essa emoção que você proporciona essa torcida espetacular do São Paulo, a torcida que sempre lota e quebra recorde de público no Morumbi, São Paulo, Galeri, cruzamento do Ferreirinha, um São Paulo, zero para o time do Maranhão.